Hoje eu vou te ensinar a como trocar a sua foto de perfil do WhatsApp Você vai aprender o passo a passo completo de como trocar a sua foto de perfil do WhatsApp neste vídeo Por isso pessoal, já deixa o gostei, se inscreva no canal e se embora para mais um tutorial E aí no seu celular você vai abrir o aplicativo do WhatsApp Em seguida pessoal, para você trocar a sua foto de perfil, é muito simples Você vai clicar nos três pontinhos logo acima, vai tocar nas configurações e vai clicar aqui no seu nome do WhatsApp É só você clicar no seu nome do WhatsApp, nessa próxima etapa vai aparecer a sua foto de perfil Você clica em cima do ícone da câmera e vai clicar logo abaixo aqui em galeria, câmera ou avatar Você pode criar um avatar também, tá? Simplesmente você também pode clicar no ícone da lixeira para excluir a sua foto de perfil do WhatsApp Mas para você colocar outra foto, clica no ícone da câmera, tá? Abre a galeria do seu celular ou você pode abrir a câmera e tirar uma foto na hora Vou clicar na galeria e aqui vai aparecer a imagem que você quiser, tá? Você vai selecionar a foto que você quer colocar aí como foto de perfil do WhatsApp Vou colocar essa imagem, tem como você redimensionar, tá? Ou aumentar o tamanho, você pode fazer o que você quiser Vou clicar em OK e pronto É desse jeito que você muda a foto de perfil aqui do WhatsApp Um tutorial muito rápido, muito fácil e que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente Tchau, tchau!